E se protas delas destruindo o mal A sua face é o refletor de glória O céu derrama a glória Porque a igreja vem Arrebentando o fogo, botas com o pé O marulho de milagre levantando o rumo A testemunha de vidas É a igreja santa A que perseguirá Tentaram acabar com a base da igreja Sem ela a terra não povoaria o céu Ela não teria força pra adorar Não haveria missionário em todo lugar Mas o fogo não deu certo Não, não Tentaram acabar matando alguns irmãos Mas nada de alto surgiu mais Piscão Louvando o povo, paulo e silas na prisão Onde o grande céu esprevenciou o chão Assumindo a missão O ano do Senhor Aqui prevaleceu a quase dois mil anos A igreja só cresceu Jesus é acadêmico e se ensina a trabalhar A base é muito forte, nada pode abalar Não sou o inferno que me ia chorar A igreja não descansa o tempo todo instalar Brilhando em toda parte A igreja vem Lembrando o cativeiro pra salvar Amém A igreja vem A igreja vem Com aquele que brilha mais que a luz do sol E se for das trevas destruindo o mar A chuva parceira O regratou de glória O céu derrota glória Porque a igreja vem Arrebentando o corpo Mas tudo em pé Com aquele que milagre E levantando o povo O exército divino É a igreja santa A que perseguirá O plano do Senhor É o que prevaleceu Há quase dois mil anos A igreja só cresceu Jesus é acadêmico e se ensina a trabalhar A base é muito forte, nada pode abalar Por isso o inferno vive a chorar Brilhando em toda parte A igreja vem Lembrando o cativeiro pra salvar Amém A igreja vem A igreja vem Com aquele que brilha mais que a luz do sol E se for das trevas destruindo o mar A chuva nasceu O regratou de glória O céu derrota glória Porque a igreja vem Arrebentando com as portas do inferno Com o marulho de milagre E levantando o povo O exército divino É a igreja santa A que perseguirá O regratou de glória O regratou de glória A igreja está se preparando A inventar no coral E o mundo como os anjos O regratou o regratou de glória 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 A igreja vem por aquele que brilha mais que a luz do sol Que se for das pernas destruindo o mal A tua pátria é um recetor de glória No céu derrota glória Porque a igreja vem Arrepentando todas as portas do inferno Com barulho de milagre levantando o rumo A igreja vem por aquele que brilha mais que a luz do sol Que se for das pernas destruindo o mal A tua pátria é um recetor de glória No céu derrota glória Porque a igreja vem Arrepentando todas as portas do inferno Com barulho de milagre levantando o rumo A igreja vem por aquele que brilha A igreja vem por aquele que brilha mais que a luz do sol A igreja vem por aquele que brilha mais quebrilha 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 mais que